Música Fala galera, beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo E hoje estamos aqui no tudo sei qual episódio que é de Sky Shop Mas enfim galera, olha só o tanto de grama que eu comprei em off Eu falei pra vocês que eu ia comprar bastante grama, né? Com tudo aquilo de madeira e tudo aquilo de pedra que eu tinha, né? E eu comprei cara, só que tipo, deu pra encher bastante lugar, bastante espaço Mas subindo ali galera, parece que tá quase pronto, né? Olhando daqui Mas eu vou subir aqui em cima da farm de cacto Só pra vocês verem o tanto de espaço que a gente já preencheu, entendeu? Mas aí mesmo assim ainda falta muita coisa, mas eu vou trabalhar essa aí em off, entendeu? Vou ver se eu consigo mais madeira E olha só o tamanho do espaço que a gente preencheu, mano Sendo que a gente falta fazer ainda aqui o... Preencher esses lados aqui, tá ligado? E isso vai muita grama ainda, cara Então praticamente eu vou ter que usar mais ou menos uns 2 baús duplo de madeira, entendeu? Então eu acho que uns 2 baús duplo e pelo menos uns 4, 5 baús de pedra Eu acho que já é o suficiente pra comprar grama pra encher tudo isso aqui Coloquei uns ossinhos aqui como vocês estão vendo, né? Uns ossos Coloquei uns boneville aqui como vocês estão vendo, né? E galera, seguinte Tá nascendo bastante arangola aqui nessa mini farm que eu fiz Que na verdade nem era intencional fazer essa farm aqui Eu só fiz mesmo pros villars se proteger, pros zumbis não matarem ele E olha só o tanto de arangola Tem 3, mano Tem 3 Já chegou a nascer 7 arangola aqui, só pra vocês terem uma noção 7 E isso é muito bom porque aos pouquinhos eu tô conseguindo uns ferrinhos Mas calma que eu não vou precisar ficar mais fazendo isso aí, galera Porque hoje a gente vai fazer 16 farms de iron Cal, cal que vocês viram aí no título Eu coloquei esse título só... Coloquei esse título aí só pra chamar a atenção mesmo Mas praticamente é isso aí que a gente vai fazer, gente A gente vai fazer 16 farms de iron, mano Como assim 16 farms de iron? Na verdade, a gente vai fazer uma farm de iron Só que a gente vai usar 16 villas pra isso, né? E pra isso eu já separei algumas coisas que a gente vai usar aqui no vídeo de hoje Praticamente eu não vou conseguir terminar esse vídeo hoje Eu vou terminar ele só amanhã E pra isso, galera Eu peguei um tutorial na internet, cara Pra me fazer Porque eu não vou fazer o negócio de cabeça, né? Pelo amor deus E eu fiz uma farm, galera Esse aqui é um backup do mapa, cara Na verdade é um backup original, né? O que eu fiz, galera? Eu peguei um tutorial de um cara que fala espanhol, né? E eu fiz aqui, ó Eu peguei, quebrei tudo essa cerquinha aqui Enrumei tudo ali com pedra, entendeu? E fiz uma farm diária aqui Daí o que eu fiz, galera? O cara chegou e falou pra mim no finalzinho do vídeo Falou que a farm só funciona na versão 1.7, mano Cês tem no... Não, velho Eu fiz a farm inteirinha, velho Cês tem noção? Que mancada que esse lazarento deu comigo, mano Tipo, o cara já falava tudo enrolado Ô, lá te coço Vindo usar mais um vídeo E tipo, a gente não entendia nada, mano Depois o cara chega e fala que só funciona na versão 1.7 Daí o que eu fiz, galera? Voltei o backup do mapa Tipo, gastei mó tempo fazendo a farm Preenchendo tudo isso aqui de terra Daí eu achei um tutorial de um cara brasileiro Que salvou minha vida Que é uma farm muito boa ainda Eu peguei e fiz o quê? Fiz ela no criativo, né? Em outro mapa Só pra me pegar mais ou menos o jeito Pra não ficar tão perdido, né? Fazendo survival de primeira A gente fica meio perdido, né? Então o que eu fiz, galera? Fiz lá, funcionou Tipo, ela é bastante complicada pra fazer Por quê, né? Eu vou falar aqui pra vocês Deixa eu organizar as minhas coisas que eu vou levar E já vou subir no pilar Essa farm aí, galera Ela usa 16 vilas A gente vai ter que sincronizar 16 vilas em um único ponto, entendeu? Por exemplo O que a gente vai ter que fazer? Aqui, eu quero que nasça a Iron Golem Nesse bloco aqui Vamos supor, né? Então o que eu tenho que fazer, galera? Eu tenho que criar uma vila Aqui nesse bloco Nessa tocha aqui Eu vou ter que trazer essa vila pra esse bloco Trazer a vila pra esse bloco E por fim trazer a vila pra esse bloco Aqui onde eu quero que nasça, tá ligado? Então eu vou ter que fazer isso 16 vezes Eu vou ter que criar a vila mó longe Do lugar de spawn dos Iron Golems E começar a trazer ela Pro ponto de spawn Que vai ser bem aqui no centro Eu tava querendo fazer ela lá longe, né? Pra não ficar o trem feio Mas essa farm tem que ser feita no spawn chunk, né? Pra render bastante ferro Essa farm também, galera Ela tem um carregador de chunks, né? Que tipo, ela faz um separador de item O separador de item Ela pega a flor E lança tudo pro Nether, né? Então isso já Tipo, o que acontece? Ela carrega o chunk, entendeu? Então a farm fica sempre em movimento Fica sempre pegando, entendeu? Se de um balde, cara Eu vou subir aqui um negócio Essa farm também, ela consiste em você Marcar o seu norte, né? Então eu já marquei o norte aqui, cara Só que eu preciso de um balde de água O norte é pra cá, ó É bem na casinha do... Galera, eu vou fazer essa farm aqui Em forma de time-lapse, mano Só que, tipo Não tem como gravar Porque o tutorial do cara Só pra vocês terem a noção O tutorial do cara é de quase 50 minutos, mano Entendeu? Ah, olha só, galera Vocês tão vendo aqui que eu tô com bastante esmeralda O que acontece, galera? Eu descobri um bug Que na verdade não é tão bug assim É um negócio mais da hora Que a gente pode usar O que acontece? Tá nesses village aqui, galera O clérigo Tem bastante desses clérigos aqui Como tem bastante, galera A gente pode pegar toda a nossa carne podre E trocar com ele Ah, mas não vai travar a troca? Sim, vai travar a troca Mas se travar a troca A gente pula pro outro Se travar a troca A gente pula pro outro E nisso eu gastei Todas as minhas carnes podres Entendeu? Que eu tinha aqui na coisa Aqui, tá ligado? Na farm E o que eu tava precisando fazer, galera? Eu tava precisando fazer um separador de item Lá pra farm de ouro Pra começar a separar a carne podre, né? Porque eu tô jogando a carne podre pra fora, né? Então eu vou fazer isso em off Um separadorzinho muito simples Pra guardar a carne podre Daí eu vou começar a juntar a carne podre Pra me conseguir esmeralda, mano Por isso que eu não coloquei esmeralda Pra trocar lá com os villards Porque eu sabia que a gente ia chegar Nesse ponto de ter villards Então a gente vai trocar esmeralda Com os próprios villards Que a gente começar a criar aqui, né? Deixa eu pegar um pouco de carne podre Pra vocês verem, velho E olha só, galera Eu comprei É, eu comprei loot em 3, né? E coloquei na espada, cara Então pra conseguir carne podre É uma beleza Agora com esses montes de villards Com esses montes de spawn A gente vai ter uma Utilidade, né? Pra carne podre, mano Porque tinha gente que falou assim Ah, mano Por que você não colocou carne podre Ou outra coisa pra trocar com esmeralda? Entendeu? Mas, tá ligado? Agora vocês já sabem Onde consegue esmeralda E o negócio que eu achei, galera Que eu acho que Eu não sei se é bug É que quando a troca do villard Ele trava É tipo E eu vou lá e troco Com uns 4, 5 villards E esse villard que destrava A troca sozinha, entendeu? Eu não sei o que acontece, mano Tipo, é bem difícil A gente conseguir bastar Esmeralda, né? Mas eu tinha muita carne podre, né? Porque eu juntava tudo Eu tinha carne podre ali Eu tinha carne podre Naqueles baús lá também, ó Então eu juntei lá O tanto de carne podre E comecei a trocar E dou tudo isso aqui Esmeralda que vocês estão vendo, né? Mas enfim, galera O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que pegar o meu norte, né? Que fica pra lá E eu vou ter que fazer essa farm Praticamente no norte, mano Eu vou ter que começar Ela usa o norte, mano Só sei disso Que ela usa o norte, né? Porque se você não Fazer certinho, cara Do jeito que o cara tá ensinando É muito provável De dar errado, mano Até coloquei um bloquinho aqui Aqui é mais ou menos O centro da ilha, né? E eu vou fazer o que aqui? Só que eu vou fazer aqui Eu vou fazer sim, ó O que é que eu vou ter que fazer, galera? Eu vou subir aqui Numa altura boa, mais ou menos Até aqui das nuvens Vou subir colocando as Vou descer pra mim Colocar as escadas, entendeu? Pra mim já começar a fazer a farm Em forma de time-lapse, né? Porque não tem como A gente prestar atenção No vídeo do cara E também prestar atenção No vídeo que a gente tá gravando Não tem, galera Então eu vou fazer em forma De time-lapse, entendeu? E... Cara, 50 minutos de tutorial, galera Vou ficar aqui olhando Vou ficar aqui gravando, mano E a parte que vai me dar Mais trabalho, galera Vai ser trazer os villas De lá pra aqui pra cima, né? E... Ainda bem que eu tenho ouro Que eu deixei juntando ouro Lá no Nether E eu vou fazer aqueles trilhos elétricos, né? Então praticamente a farm Vai ser só pra Tocar mais rápido E mais forte, né? Tá, mais ou menos Nessa altura aqui Eu acho que tá bom, né, mano? Bom, galera Eu vou descer lá embaixo, mano E vou descer colocando as escadas Vamos ver se eu caio certinho Não! Nossa senhora, mano Pulei pro lado errado E consegui virar ainda, velho Eita, nós, hein? Que sorte, mano Achei que eu ia morrer agora, hein? Tá, vou colocar essas escadas aqui, mano E vamos lá, então, né? Bom, galera Terminei de colocar as escadas aqui Eu tô precisando de fazer o Marcador do Norte Com uma madeira diferente, cara Porque senão eu não me embolo tudo Eu vou fazer com madeira de De pinheiro, né? Porque, como vocês sabem Madeira de pinheiro aqui É uma das madeiras mais fáceis de farmar Olha, eu tenho que colocar a escada aqui também, ó Cai em cima da escada Era pra amortecer a queda, seu maldito E, como vocês sabem A madeira de pinheiro é a mais fácil de farmar aqui, né? Não preciso nem de fazer farm De madeira de pinheiro, né? Em breve, tô querendo fazer farm de Madeira de carvalho, cara Olha o tanto de porta que eu fiz, galera Essa farm vai usar bastante porta E eu acho, mano Que eu vou ter que fazer bem mais porta, mano No tutorial do cara, galera Ele falou assim Ah, faz, é Usa uma porta de madeira de carvalho Ele falou Usa uma madeira de Porta de carvalho, galera Que é a madeira mais estável, entendeu? É a porta mais estável Porque foi uma das Foi a porta que Sempre teve aí no Minecraft, entendeu? Então, vou seguir o tutorial do cara, mano Porque como eu tô fazendo aqui no Survival, cara Vai ser muito trabalhoso Chegar no fim E ver que essa farm não funcionou, entendeu? Então, vou ver se eu junto mais madeira ali daqui a pouco E fazer mais porta, cara Porque, velho A gente tem que fazer o negócio certinho, mano Porque se não der certo Vai ser muito trabalho Ó, galera Esse vídeo aqui eu tô gravando Três horas da tarde, cara É três e dezoito agora, mano E eu quero ver A hora que eu vou terminar isso aqui, mano Praticamente eu não vou Vou terminar e já vou começar a gravar o vídeo Porque já vai estar tarde Eu acho, né? Mas enfim, mano O que eu vou ter que fazer? Eu vou marcar no norte E eu vou pra lá, ó Por que eu tenho que marcar no norte, galera? Ó, deixa eu explicar pra vocês Porque fica muito mais fácil A gente se guiar Uma estaca gigante Deixa eu fazer aqui certinho, mano Vocês devem estar se perguntando Nossa, mas pra que tem que usar o norte, entendeu? Porque, olha só, galera A gente vai estar fazendo a farm aqui, tá ligado? E às vezes o cara Ah, olha para o norte Daí você já sabe que é lá, ó Que é esse bagulho aqui gigante Ah, daí você vira pro lado, ó Você vira pra esse lado aqui E começa a colocar bloco pra cá, entendeu? Fica muito mais fácil Do você ficar se guiando no F3 E pelas coordenadas, entendeu? Dele, ah, vira pro lado direito do norte, entendeu? Fica bem mais fácil, galera Então, mano Eu acho que Eu vou fazer essa farm aqui agora, mano Vou deixar eu quebrar essa aqui Que isso aqui não vai usar essa ponte Isso aqui vai ser só mais pra guiar, né? E vamos lá, galera Já é 3 horas da tarde Talvez eu vou começar a gravar esse vídeo Terminar esse vídeo de amanhã, né? E vamos ver que bicho dá, mano E eu já vou Falar pra vocês o tanto de tempo que eu demorei Pra vocês ficarem cientes, né? O tanto de tempo que vocês vão demorar mais ou menos, tá? Se vocês quiserem, galera O link do tutorial do cara vai estar aí na descrição, beleza? Então, bora pra timelapse 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 Seguinte, galera Terminei de fazer essa farm, cara Deu muito trabalho Eu vou falar um negócio pra vocês Que, mano Que eu terminei de fazer essa farm aqui Era 10 horas da noite, mano Eu comecei a fazer 3 horas da tarde Que eu tinha falado lá no vídeo E, mano Só pra vocês terem São 10 horas da noite, mano É lógico que, tipo O tutorial do cara é de 40 minutos E a gente ia pausando Ia fazendo um pouquinho Depois a gente despausava o vídeo Eu ia falar mais ou menos Como que ele fazia Tentando fazer um pouquinho E, cara Demorou muito tempo E olha como A situação que ficou Nossa ilha de Aurangole, cara Olha isso aqui, mano Isso aqui foi todos os Aurangole Que nasceram, galera E eu fui empurrando, né? Relapse, mano O tanto de vezes que eu morri, cara E, galera Olha só Deixa eu falar um negócio pra vocês, mano A gente tem Iron e Ouro Infinito Praticamente, né? E pra me comprar diamante Eu preciso de Iron Que eu já tenho E Nether Art, né? Então eu não preciso nem falar pra vocês O próximo projeto Que a gente vai fazer aqui no mapa, né? E, cara Eu vou subir lá em cima, mano Falei tudo errado agora Eu vou lançar um desafio aqui agora, galera O dia que eu tiver forte o suficiente Eu vou matar esses Aurangole Porque se eu tentar matar agora A cada um Aurangole que eu mato Eu morro umas 3 vezes Então eu vou lançar um desafio aqui pra vocês, galera Eu vou lançar um desafio aqui pra vocês Tentem acertar o número de Iron Que vai dar se eu matar todos esses Aurangole Eu vou gravar o dia que eu matar, beleza? E vamos ver quem chega mais perto do número Deixa aí nos comentários Eu vou subir ali em cima, cara Essa farm deu muito trabalho Eu vou terminar só rapidinho o vídeo Talvez esse vídeo ficou bem curto Mas eu vou tentar explicar mais ou menos Como que ela funciona, né? Pra vocês O dia que vocês for tentar fazer essa farm no mapa de vocês Pra vocês não ficar tão perdidos, né? Igual eu fiquei mais ou menos aqui Galera, vocês viram que eu não tenho nada nas minhas mãos, né? Porque na hora que eu colocar as Lavas lá Eu bati no Aurangole sem querer E ele me jogou em cima da lava E eu acabei morrendo pra lava, galera Então eu perdi tudo, tudo Perdi picareta, perdi machado Perdi tudo, mano E cara, eu não vou mostrar o tanto de aero que tem aqui Porque eu acabei de terminar essa farm E já fui dormir Não, mentira Eu não fui dormir 10 horas da noite Eu tinha terminado essa farm aqui Eu deixei um pouquinho aqui farmando E logo, logo eu já tava cansado de jogar, né? Então eu já desliguei E agora que eu tô começando a gravar Ó, acabou de nascer o Aurangole aqui, mano Vocês viram aí na timelapsezinha? Uma quantidade de Aurangole que nasceu, né? Como eu falei pra vocês aqui, galera Aqui tem 16 vilas, tudo enfileirada Não é 16 vilas Tipo, aquela lá e aquela outra porta forma uma vila Aquela outra porta, aquela porta ali Não Eu vou mostrar pra vocês certinho como que funciona Esse bloco aqui, galera Essa porta São 16 blocos de altura Deixa eu pular aqui Então, ó 1, 2, 3 Até aqui, galera Vão dar 16 blocos Ou seja Cada fileira dessa aqui, olha só Essa fileira Até lá no final É uma vila só Ou seja, essa vila Ela tá sincronizada em um único bloco de espessura Entendeu? E essa aqui é a segunda vila, galera E essa aqui é a terceira vila Ou seja Tem 16 vilas aqui, né? Sincronizada com toda aquela lá de porta Como que acontece, galera? O que que acontece aqui? A gente vai colocar uma porta aqui Olha só Eu não sei se precisa ter isso aqui Eu vou pesquisar certinho Pra mim Pra mim ver se eu posso quebrar isso aqui, né? Porque isso aqui é só pra criar a vila, né? Mas o que acontece? Aqui tem 6 villas E ali Ah! Não sei se vocês perceberam, mano Na hora de eu colocar as portas Eu não gravei, cara Por que que eu não gravei? Porque no tutorial No tutorial do cara Ele falou assim Ah! Eu quero que vocês prestem bastante atenção agora Porque qualquer erro Pode apanhar tudo a perder Você tem que destruir todas as portas E começar de novo Então o que que eu pensei? Não Vou até parar de gravar E vou prestar atenção no mapa e no vídeo Então na hora de colocar as portas Eu não coloquei Não gravei, na verdade, né? Qual que é o negócio aqui, galera? Você vai colocar uma porta aqui Como tem village ali, ó O que que vai acontecer? Vai gerar uma vila aqui Então o que que você tem que fazer, galera? Você vai colocar outra porta aqui, olha só Você vai colocar outra porta aqui Nesses blocos aqui, ó Na mesma direção de lá, ó Colocou uma porta aqui O que que vai acontecer? Aquela porta e essa porta Vai formar uma vila gigante aqui, né? Por causa desses villars E como formou uma vila gigante Você vai quebrar aquela porta de lá E aquela vila que você tinha criado lá Ela vai ficar pra cá, né? Porque você não quebrou a porta Você não quebrou a vila Você só quebrou uma porta da vila Então a vila, ela vai centralizar aqui Não sei se vocês estão conseguindo entender, né? Eu criei uma vila lá E consegui puxar a vila pra cá, né? Daí o que que vocês vão fazer? Como a vila vai estar aqui Você vai colocar uma porta ali no meio Daí vai fazer o que? Essa porta aí E aquela outra porta que você colocou lá no meio Vai formar uma única vila Daí você vai quebrar essa porta E a vila que você tinha criado lá Você puxou pra cá E daí você conseguiu puxar ela pra cá E tipo A gente conseguiu Eu consegui centralizar todas as vilas ali no meio, né? Não sei se vocês conseguiram entender Mas a gente vai ter Eu fiz isso Com todas as portas, cara Por isso que eu demorei Até 10 horas da noite, mano A gente tinha que colocar uma porta lá Colocar outra aqui Quebrar ela lá Depois colocar outra ali no meio Quebrar essa aqui E assim vai indo Com todas as portas, galera, entendeu? E cara, nossa, mano Deu muito trabalho pra fazer essa farm Eu espero, tipo Que vocês tenham gostado mesmo, galera Eu vou mostrar aqui pra vocês agora Aqui, mano O resultado final Dessa farm aqui, cara Deu muito trabalho E eu só tenho uma coisa pra dizer, galera Esperem essa farm No Minecraft Survival, cara Porque eu vou fazer uns testes Se pegar na versão 1.10.2, mano E eu vou refazer essa farm Lá no Minecraft Survival E cara, eu vou subir Eu vou descer ali embaixo, mano Porque não tem como descer ali em cima E olha só o tanto de área Às vezes demora até um pouquinho Pra nascer, mano Porque Tipo, por exemplo Nasce um iron gole E nasce outro, entendeu? Às vezes demora Mas às vezes nasce 3, 4 iron gole De uma vez só, entendeu? E olha só, galera O tanto de área Que já rendeu aqui pra mim Quase 9 packs de área Eu fiz um menos separadorzinho aqui, né? Galera, esse negócio De fazer o carregador de chunk Eu decidi não fazer Porque esse aqui É o único lugar Que a gente fica no mapa Toda hora que eu tô jogando A gente fica aqui, né? Então sempre vai estar farmando Um iron aqui pra mim, né? Em breve Eu tô precisando fazer um ejetor Entendeu? Que lança os iron Lá pra baixo Com algum baú, né? Pra mesmo que precisava Ficar subindo aqui Pra me também tirar Esse bagulho feio daqui, né? Cara, eu vou subindo em cima de novo Vamos ver se a gente consegue Pegar alguns iron gole Nascendo, cara Porque, meu amigo Essa farm deu muito trabalho E merece ser vista Ela merece ser vista, entendeu? Cara, eu tô muito feliz Aqui, mano Eu não tô acreditando Que eu fiz tudo isso aqui, velho No survival, entendeu? Tudo gravado ainda, entendeu, galera? Ô, velho Sabe quando você faz alguma coisa E você fica se achando fodão, velho? Eu tô assim, mano Eu tô assim, velho Eu gravei Nossa, mano O que deu mais trabalho Foi trazer esses village pra cá, mano Mas, tipo Eu me diverti bastante Fazendo essa farm, galera Foi, eu acho que Uma das farms mais trabalhosas Que eu já fiz aí, né? Eu sei que esse vídeo Tá ficando uma falação do caralho Mas, só tem o que dizer, velho A gente fez uma farm de iron Uma mega farm de iron Que rende iron pra caramba, mano Tá, não tá nascendo iron gole aqui Por quê? Por que que não tá nascendo iron gole? É assim mesmo, mano Às vezes demora, mano Ah, galera Se vocês quiserem essa farm de iron Vai lá no link do vídeo Onde o cara ensina, entendeu? Ele colocou o mapa dele Pra download Onde ele fez a farm Então, se vocês vão lá E baixam a farm Vocês podem olhar certinho Como que funciona, beleza? Então, pra isso Eu preciso da ajuda de vocês, né? Porque pra essa série continuar Só depende de vocês, mano Eu falei assim no vídeo passado Se tivesse um feedback bom Eu ia postar o Skyblock seguido, entendeu? E, cara A gente pegou 600 e poucos likes, mano Isso é incrível Por Skyblock Isso é incrível E, tipo Vou começar a postar essa série Com mais frequência, cara Só que pra isso Eu preciso de ajuda de vocês, cara Galera, mas, enfim Esse vídeo vai ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se gostou, deixa o like aí, mano Vamos tentar bater outro Sei lá, uns 700 likes, mano Será que a gente consegue, mano? Mas, enfim Esse vídeo vai ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Um grande abraço Falou Fui E aí 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri